Pare de olhar pra trás Oh, 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 ah, ah, ah Eis que tudo novo se faz Oh, 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 ah, ah Eis que tudo novo se faz Já chorei, sofri Meu senhor, tu não vais me ouvir Eu clamei e pedi E Jesus disse, eis-me aqui Então eu confiei na voz do Senhor Que me dizia que o meu sofrimento acabou Uma nova história me entregou Então eu segurei nas mãos do Senhor Me deu alegria Uma nova história ele me deu Hoje eu vivo o que me prometeu Pare de olhar pra trás Pare de olhar pra trás Pare de olhar Eis que tudo novo se faz Pare de olhar pra trás Pare de olhar pra trás Pare de olhar Eis que tudo novo se faz Oh, 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 ah, ah, ah Eis que tudo novo se faz Oh, 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 ah, ah, ah Eis que tudo novo se faz Já chorei, já sofri Meu Senhor, tu não vais me ouvir Eu clamei, pedi E Jesus disse, eis-me aqui Então eu confiei na voz do Senhor Que me dizia que o meu sofrimento acabou Uma nova história me entregou Então eu segurei nas mãos do Senhor Me deu alegria Uma nova história ele me deu Hoje vivo o que me prometeu Pare de olhar pra trás Pare de olhar pra trás Pare de olhar Eis que tudo novo se faz Pare de olhar pra trás Parece que tudo novo se faz Oh, 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 ah, 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 eis que tudo novo se faz Oh, 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 ah, ah, eis que tudo novo se faz